Olá coleguinhas do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, nessa videoaula nós vamos falar sobre o predicado verbo nominal. Aliás, nós vamos fazer uma correção sobre os exercícios que eu deixei na semana passada. Então já pode pegar o seu livro físico ou interativo, de preferência o físico que tem as respostas, né? Para a gente fazer a correção dos exercícios 1 e 2 das páginas 22 e 23 da apostila 2, tudo bem? Clica aí em pausa, que eu vou esperar vocês pegarem. Vai lá. Pegou? Então tá, vamos lá. Vamos fazer a correção, como eu falei anteriormente. A correção dos exercícios 1 e 2 das páginas 22 e 23 da apostila 2, tudo bem? Vamos lá. Bom, lá tava pedindo na número 1, pra vocês lerem as 4 manchetes, né? Vamos ler uma por uma. A primeira é... Aumentos na gasolina e no diesel deixam motoristas indignados. Legal. Segunda. Cansados de assaltos, moradores espalham avisos. Aqui tem ladrão. Terceiro. Coldplay volta triste e romântico em novo disco. E a última. Ministério da Saúde considera inadequado uso doméstico de inseticidas contra dengue. Bom, na letra A tava pedindo o quê? Vamos lá. Essas orações, a que eu li agora há pouco, apresentam um predicado verbo nominal. O que é um predicado verbo nominal mesmo? Que eu tinha deixado como... Pra vocês fazerem uma revisão, um esquininho, uma coisa assim, até cheguei a explicar presencialmente pra vocês em sala de aula. Uma das firmas privilegiadas, hein? Primeiro. Primeira característica do predicado verbo nominal. Se você quiser anotar aí do ladinho, ou então no seu caderno, é só pegar. Postila de um lado, caderno de outro. Vamos lá. Primeira característica, que eu já falei, mas eu vou voltar a repetir. Por isso que o nome é verbo nominal, porque possui dois núcleos. Segunda característica. Possui predicativo do sujeito ou do objeto. Lembra? Característica, qualidade, que poderia se referir ao sujeito da oração ou ao objeto da oração? Pois é. Terceira. Indica a ação ou atividade do sujeito e uma qualidade. Repetindo. Indica a ação ou atividade do sujeito e uma qualidade. Então tá. Depois de feita a revisão, vamos agora fazer a correção. Então na letra A, tá pedindo. Identifique em cada um o predicado e seu núcleo nominal e o termo ao qual ele se refere, sujeito ou objeto. Vamos lá. Na primeira oração. Aumentos na gasolina e no diesel deixam motoristas indignados. Qual é o predicado? Deixam motoristas indignados. Qual é o núcleo nominal indignados? Indignados é o quê, hein? Os aumentos ou os motoristas? Muito bem. Motoristas. Vamos lá. Cansados de assaltos, moradores espalham avisos. Aqui tem ladrão. Qual é o predicado aí, hein? Fala pra mim. Muito bem. Cansados de assaltos espalham avisos. É o predicado. Tudo bem? Repetindo. Cansados de assaltos espalham avisos. É o predicado. Qual é o núcleo nominal deste predicado? Cansados de assaltos. Quem estava cansado de assaltos? Os avisos ou os moradores? Muito bem. Moradores. Vamos pra próxima agora. Coldplay volta triste e romântico em novo disco. E aí? Qual é o predicado? Muito bem. Volta triste e romântico em novo disco. Qual é o núcleo nominal? Triste e romântico. Refere-se ao quê? Quem estava triste e romântico? O novo disco ou Coldplay? Muito bem. Coldplay. Ministério da Saúde considera inadequado o uso doméstico de inseticidas contra dengue. Qual é o predicado aqui? Considera inadequado o uso doméstico de inseticidas contra dengue. Qual é o núcleo nominal deste predicado? Qual é o núcleo nominal deste predicado? Muito bem. Inadequado. Inadequado se refere-se ao quê? Ao Ministério da Saúde ou o uso doméstico de inseticidas contra dengue? Muito bem. Inadequado é o núcleo e se refere-se ao uso doméstico de inseticidas contra dengue. Essa é a resposta da letra A. Professor, não coube aqui, ó. Coloca no seu caderno, por favor, né? Tudo bem? Letra B. Por que usou vírgula na manchete sobre assaltos, ó? Vou voltar aqui. Calma aí. Por que se usou vírgula na manchete sobre o assalto? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Aqui. Cansados de assaltos, vírgula. Por que que tem aqui uma vírgula? A resposta seria, anota pra mim aí se você errou ou se você quer complementar, é só ir dando pausa aí no vídeo, sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Anota aí. Para marcar o deslocamento do predicativo e assim deixar a frase mais clara. Tudo bem? Para marcar o deslocamento do predicativo e assim deixar a frase mais clara. Aqui, ó. Aqui. Deslocamento daqui dos avisos até aqui, pra deixar mais claro. Os policial moradores espalham avisos cansados de assaltos. Aqui tem ladrão. Fica meio confuso, né? Então, o predicativo foi jogado lá pro início, como aconteceu aqui. Cansados de assaltos, vírgula. Moradores espalham avisos. Aqui tem ladrão. Tudo bem? Bom, vamos lá. Letra C. A posição do predicativo do sujeito. Como você viu, pode variar. Nós acabamos de ver lá, não é? Essa possibilidade existe também no caso do predicativo do objeto, sim ou não. Explique sua resposta com base nas manchetes lidas. Se você quer complementar, coloca do ladinho aí no seu caderno. Então, se tiver um espaço na apostila. Vamos lá? A resposta é a seguinte, gente. Bom, eu espero que vocês, alunos, perceberam que existe menos flexibilidade no posicionamento do predicativo do objeto. Quando eu coloco lá na quarta manchete, vou colocar novamente aqui, ó. Ó, essa aqui. Do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde considera inadequado o uso doméstico de inseticidas contra dengue. Seria possível, nesse caso, seria possível levar o predicativo pra depois do objeto. Aí ficaria o seguinte, ó. Considera o uso doméstico de inseticidas contra dengue inadequado. Tudo bem? Mas nada além disso. Ou seja, é possível? Sim. Mas existe menos flexibilidade no posicionamento do predicativo do objeto. Ao contrário do predicativo do sujeito. Tá bom? Eu tenho que falar pra vocês aqui também, que independentemente do predicativo do objeto aparecer depois do objeto, né, como na primeira manchete, aqui, ó. Aqui, depois do objeto direto, que é motoristas, ou antes dele, como aparece na última. Então aqui, ó, o predicativo tá aqui e o objeto tá aqui. O uso doméstico de inseticidas contra dengue. E aqui tá o inverso, né, primeiro tá o objeto e depois o predicativo. Não se usa vírgula para separá-lo do objeto ou do verbo. Então aqui, ó, não tem vírgula entre o objeto e o predicativo. Não se usa. E aqui também. Tudo bem? Vai terminar esse vídeo. A gente continua no próximo, a número 2. Até já.